Quando eu te vi, pela primeira vez eu senti Que os teus olhos me olhavam brilhando Não compreendi Aleluia! Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus lhe dê saúde, paz, prosperidade Estou aqui com minha pretinha, Pai do Senhor Meneguinha A Pai do Senhor meu pastor, a Pai do Senhor povo lindo Família Pão da Vida, um dia abençoado Hoje, terça-feira, louvo e engrandeço o nome do Senhor Dessa-feira dia 26, amor Isso, hoje é dia de fonte dos que clamam Então quem clama tem resposta de Deus Quem clama tem a mão poderosa de Deus Sobre a minha vida, sobre o seu dia, sobre todos nós Bom dia, bom dia meu amor Bom dia Amados, ontem dia 25, eu e a pastora Joa Sandete Completamos 25 anos de vida 2 Bodas de prata, né? Aleluia E com alegria nós Fizemos, renovamos os nossos votos matrimoniais na igreja ontem No Pocinho de Jacó Nós já fizemos isso duas vezes em Israel Nós somos casados agora 5 Somos casados 5 vezes, amor É sim, todo dia nós casamos Casamos no civil Casamos na igreja, duas, né? A gente casou no ciclo de oração, né pastor? Foi, casamos no ciclo de oração Aí casamos, renovamos nossos votos matrimoniais em Israel em 2018 Em Israel em 2022, né? E ontem de novo, 5 vezes É muito amor, né amor? É sim Aí eu estava fazendo as contas aqui Nós já vivemos na presença de Deus e juntos 9.125 dias Glória a Deus 25 anos Até que a volta de Jesus venha, nós estamos juntos É, e amados, eu queria pedir permissão a vocês Nós estamos na oração da manhã Mas eu gostaria de mostrar o momento ontem que a gente renovou as bodas Foi um momento de muita emoção Uma surpresa Que o pastor Gabriel fez, né? E alegria foi grande também porque Quando nós fizemos essa renovação de votos ontem Foi o nosso filho, pastor Gabriel, que celebrou Se cumprir a palavra, né? Se cumprir a palavra, né? As bênçãos É uma honra muito grande pra nós, né amor? É sim, filho, a bênção Ter um filho, pastor e fazer a renovação dos nossos votos Então a gente queria compartilhar E entrar com a minha bênção, né? É Meu neto E a pastora entrou com o Davi, o neto dela A gente foi pego de surpresa Sinceramente eu não sabia Você esperava, amor? Eu esperava, mas sabia que era isso Eu sabia que Você achava que ia fazer alguma coisa, mas não era isso, né? Exatamente Amém Vamos mostrar pra vocês Recebam com carinho essa renovação de votos matrimoniais Em nome de Jesus Adriana, é agora, Adriana? Hoje é um dia muito especial pra gente A gente tá aqui pra fazer uma renovação de votos Pública Dos nossos pastores Então quero convidar aqui à frente O noivo Francisco da Chagas Silva Coloca um fundo musical aí, Adriana Não, a senhora vai entrar por lá Coloca a marcha nupcial aí, Adriana Por favor Será que ela vai vir, a noiva? Vamos ficar todo mundo de pé A noiva Jossanete Dantas de Freitas Silva A noiva Jossanete Dantas de Freitas Silva A noiva Jossanete Dantas de Freitas Silva Vamos aplaudir a Jesus, queridos E não chegou nessa parte ainda não Antes da ministração da palavra Eu quero deixar Fica assim um de frente pro outro, por favor Obrigado, pastora Vamos começar pela noiva Jossanete Dantas de Freitas Silva Você pode fazer a sua declaração de votos agora Você pode fazer a sua declaração de votos agora Você pode fazer a sua declaração de votos agora Jesus Música Música Deixa eu dizer por você e por mim Eu prometo na presença do Senhor e da igreja dele Ser fiel na alegria e na dor Na pobreza e na riqueza Na doença e na saúde Em nome de Jesus Eu prometo ser fiel por toda a minha vida E 25 anos depois Eu quero declarar diante dessa igreja Que eu te amo mais do que nos primeiros anos que vivemos Amém? Eu prometo também Quero aqui agradecer diante da casa do Senhor As promessas se cumprindo E aqui eu quero diante de toda a igreja A felicidade que só Deus Faz Eu desejo pra cada mulher Seja fiel a Deus É que diante Eu também prometo diante de Deus Ser fiel A você na alegria e na dor E seja qual for a circunstância Até que ele volte Em nome de Jesus É gratificante Deus me dá você de presente Me dá a bênção E a bênção dele Está do nosso lado E que todas as promessas Sejam cumpridas Na nossa geração Amém? Te amo Te amo Te amo Amém Eu gostaria que a igreja estendesse as mãos para cá Na presença de Deus Pai Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Na comunhão do Espírito Santo E da igreja de Jesus Eu abençoo essa renovação de votos E oro Para que esse casal Continue testificando A grandeza de Deus nessa terra Que todos os dias O casamento de vocês Manifeste a glória de Deus E seja esperança Para todos aqueles que olharem para vocês Vejam o que Deus pode fazer na terra Que aqueles que abençoarem vocês Sejam amplamente abençoados Que aqueles que se levantarem contra vocês Já caiam por terra Em nome de Jesus Que o Senhor abençoe toda a família Que o Senhor abençoe tudo que vocês tocarem Que bendito seja o lugar onde vocês chegarem Que o amor de Deus Seja a virtude principal Do casamento de vocês No nome de Jesus A igreja diz Amém Aplauda o Senhor Jesus Queridos Pode sentar pastor Pode sentar pastora Eita glória Foi lindo viu negra Foi tremendo né E assim Nós estamos Estávamos Estávamos conversando aqui Enquanto esse vídeo passava Falando sobre a importância De o pastor e a pastora Serem bem casados Viverem bem Viver na presença de Deus Colocar a vida na presença de Deus Isso fortalece a igreja A igreja são como os filhos Do pastor e da pastora Verdade E os filhos quando tem seus pais vivendo bem São felizes e se sentem fortes E é sobre isso que a gente vai falar hoje Sobre casal antes da nossa oração Que nós vamos orar Por todas as famílias Todos os casais Especialmente por aqueles casamentos Que pode estar enfrentando crises Onde vem o pensamento da separação O que é muito triste Diante do olhar de Deus Amados O amor entre o casal É um relacionamento muito especial E muito abençoado por Deus Veja Gênesis capítulo 2 Versículo 18 Então o Senhor Deus declarou Não é bom que o homem esteja só Farei para ele alguém Que eu auxilie e lhe corresponda Você veja aqui Deus disse Não é bom que o homem esteja só Eu farei para ele Alguém que eu auxilie e corresponda Aleluia E veja agora Gênesis 2 Versículos 22, 23 e 24 Com a costela que havia tirado do homem O Senhor Deus fez uma mulher E a levou até ele A levou até ele Disse então o homem Está sim Esta sim é o osso dos meus ossos É a carne da minha carne Ela será chamada mulher Porque o homem foi tirada Por essa razão o homem deixará pai e mãe E se unirá a sua mulher E eles se tornarão uma só carne E veja o que Jesus Cristo falou em Mateus 19, 6 Aleluia Assim eles já não são dois Mas sim uma só carne Portanto que Deus uniu Ninguém separe É Se vocês perguntassem para mim Para a pastora Jó Sanete Qual é o segredo de vocês Ter uma vida Em comum Muito harmônica Eu diria que é Eu respeitar ela Nos seus pontos de vistas Respeitar ela como ela é Saber que ela é completamente diferente de mim Saber que ela foi criada Numa cultura familiar Completamente diferente da minha E ela me aceitar também Agora aceitar viver com a pessoa Não é aceitar os defeitos dela Não Nós temos que trabalhar em conjunto Em amor e harmonia Para que um mostre o defeito do outro Sem julgamento Apenas mostrando que a pessoa precisa mudar Precisa melhorar Mostrando que Deus quer entrar nos corações E mudar o pensamento Aleluia Verdade Veja aqui Um dos segredos Da boa convivência para o casal 1 Coríntios capítulo 13 Versículos de 4 a 7 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Tudo suporta Aleluia O amor tem que ser paciente É verdade E suportar tudo E quando Deus falava Para os casais A respeito Do que eles deveriam ser um para o outro Dos seus deveres Olha o que ele disse Em Efésios 5 Versículos 28 e 29 Da mesma forma Os maridos devem amar cada um A sua mulher Como seu próprio corpo Quem ama sua mulher Ama a si mesmo Além do mais Ninguém jamais Odeia o seu próprio corpo Antes o alimenta E dele cuida Como também Cristo faz com a igreja Você vê que Jesus disse Olha cuide da sua mulher Como eu cuido da igreja Aleluia Se entregue por ela Agora Efésios 5,33 Portanto cada um de vocês Também ama a sua mulher Como a você mesmo E a mulher trate O marido com todo o respeito Pronto Você veja que na palavra de Deus Amor Tem a receita da felicidade Deus ensinando Como o casal Viva bem E prospere Aleluia Todo casal que tem Uma convivência harmoniosa Cheia de amor De um pelo outro Deus coloca a mão E abençoa Com toda a prosperidade Com toda a saúde Colossenses 3,14 Acima de tudo Porém revistam-se do amor Que é o elo perfeito O elo perfeito E agora Provérbios 18,22 Quem encontra uma esposa Encontra algo excelente Recebeu uma bênção do Senhor Pois é, você é minha bênção Você é minha Glória a Jesus Cristo Amados Nós vamos orar agora Pelos casais E nesta oração Nós vamos pedir a Deus As bênçãos dele Para a sua família Você que tem nos acompanhado Nesta oração da manhã Queremos pedir que você Se inscreva no canal Dê o seu like Compartilhe E a nossa oração Vai ser para pedir a Deus Que o Senhor Abençoe vocês Que o Senhor Dê a vocês Acima de tudo A paciência Para se compreenderem Se completarem E para que um faça parte Dos sonhos do outro Orem conosco Santo Deus Eterno Pai Paisinho querido Deus amado Obrigada Nós estamos aqui Pai Na tua presença Deus Como pastores Apacentadores Do teu rebanho Nós queremos orar Pelas famílias Pelos casais Pelos filhos Orar pela convivência Deus Nós pedimos Que o Senhor Torne esta oração Da manhã Uma oração Poderosa Capaz de reatar Laços Capaz de fortalecer A união Entre os casais Que a mulher Possa olhar Para o seu marido E o marido Para a sua esposa E ver um no outro A tua imagem E a tua semelhança Ah Deus A tua palavra Diz que o Senhor Apresentou a mulher O homem Foi o Senhor Que apresentou Que o homem Tenha consciência Disso De que a mulher Que está na vida Dele Não surgiu Por acaso Foi o nosso Deus Todo poderoso Que a trouxe E colocou Diante de si Deus abençoa Pai Joga por terra Senhor Todo laço Todo engordo Toda mentira Toda falsa Testemunha Se cale Senhor Joga por terra Todo levante Contra as famílias E contra os casais Abençoa Abençoa Meu Deus Poderosamente Os teus Filhos E filhas Ah Jesus Que o teu Santo Espírito Inude de amor Possa inudar de amor Os corações Dos casais Amada irmã Querido irmão Receba agora A benção de Deus Para a sua vida Você que está Enfrentando Problemas No seu casamento O Senhor Jesus Está pondo O fim Apenas Tenha um coração Receptivo Para Compreender A palavra De Deus E para Renunciar O seu eu E o resto Deus fará Deus fará O resto É com o Senhor Jesus Abençoa Deus Todos os casais Que nos acompanham O que pedimos Em nome de Jesus Cristo Amém Pai Amém Amém Paisinho querido Deus amado Amém Glória a Deus Amor Eu acho que eu Nosso coraçãozinho Pastor Nosso coraçãozinho Apaixonado Por Jesus E por você É assim Nessas ovelhinhas Um abraço carinhoso Em cada uma das nossas ovelhinhas Saiba que nós desejamos Felicidade aos casais As famílias E não esqueça Quando o marido e a mulher Se amam Combinam Dá tudo certinho Os filhos Recebem esta segurança Este amor Na vida deles Você sabe Coloca Deus Que cada separação Causa traumas De dois lados Porque não existe Separação Que não cause dor Tá bom? Deus abençoe Muito obrigado Por você estar conosco E nós vamos E nós vamos Encerrar deixando esta canção Aqui Do Marco Antônio Que ele fez Que ele fez para sua esposa Lucinha E a gente roda Para você casal E aqui profetizando Sim meu Deus E os casais que estão Com o casamento desgastado Esse desgaste vai acabar Porque o grande reconstrutor Irá reconstruir a união De vocês Amém? Faz o ano perfeito Com Jesus Pela primeira vez Eu senti Que os teus olhos Deus abençoe Fica na paz Hoje tem fonte Dos que clamam Dois da tarde Pastora Jossanete E a missionária Adriana Carinda Pequena e tão linda Me olhava Com carinho acenava Pra mim Já senti dentro Da minha alma Um grande amor Sem fim Te encontrar para mim Foi um sonho Que Jesus logo Realizou Nossos corações Entrelaçados E Vivendo este Grande Amor Para Amém